Desde o início da invasão russa à Ucrânia, muita gente vem comparando Vladimir Putin a Adolf Hitler. General Mourão fez isso ontem. Hoje, o porta-voz da Comissão Europeia, o eslovaco Peter Stano, também fez a mesma comparação. Mas vem cá, dá pra comparar, dá pra colocar no mesmo patamar Vladimir Putin de hoje e Adolf Hitler, não o do final da Segunda Guerra, mas Adolf Hitler, de antes da Primeira Guerra, de antes de 1939, da década de 30. Olha, bora conversar sobre isso hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. Eu começo na humildade pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, inscreva-se no canal, sim, minha filha, ative as notificações, clique aí no sininho, porque é dessa forma que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Muito mesmo. É uma enxurrada de vídeo, é live o final de semana, vai rolar live hoje, tudo, mas a gente fala disso no final. O ponto importante agora pra eu falar com você é inscrição feita, notificação ativada, bora começar. Para Hitler e Putin. Paralelos, coincidências, discordâncias. Como enxergar essas duas figuras, esses dois personagens históricos que no momento muita gente vem colocando no mesmo patamar. A fala do general Mourão de ontem, e eu coloquei a íntegra dessa fala no meu vídeo, que eu gravei ontem à noite, quando o Bolsonaro desautoriza e humilha o general Mourão na live de quinta-feira, depois você assiste aqui no canal, foi o último vídeo postado aqui no canal, entra lá e assiste depois, por favor. Ele faz a comparação, o general Mourão, com o caráter expansionista de Hitler, ainda na década de 30, que vai culminar no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Olha, de fato, o Hitler estava tocando, executando a política de expansão germânica, e isso culmina no início da Segunda Guerra Mundial, no dia 1º de setembro de 1939, quando ele decide invadir a Polônia. Antes, ele já tinha anexado para o território alemão toda a Áustria, primeiro, depois, no segundo passo, parte da Tchecoslováquia, depois toda a Tchecoslováquia, e isso foi tentando, negociando e tal, falando que não ia mais fazer isso, elaborando pacto de não agressão com a União Soviética, mas isso culmina com a invasão da Polônia. O argumento de Hitler era reestabelecer territórios da Prússia, da Prússia Oriental, que foram perdidos para a construção da Polônia ao final da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha perde, territórios alemães são destinados à construção da Polônia. E o argumento de Hitler era isso. Hitler sempre tinha um argumento. E olha, vamos bater a real para vocês. Na Europa, qualquer país que pleiteie qualquer terra vai criar uma conexão histórica para justificar. Qualquer um. Se a Itália quiser pegar a Londres, pode pegar, porque em dado momento a Roma ocupou lá, a Roma ocupou todo o continente europeu. Então veja que essa questão de perspectiva histórica, na Europa, é uma completa zona. Aqui no Brasil mesmo, se a gente for reestabelecer aqui as coisas, o Tratado de Tordesilhas é muito mais estreito. Eu, não sei se você sabe, me acompanha aqui no YouTube, eu falo de Goiás, a gente seria território da Espanha, seria uma colônia espanhola, não seria uma colônia portuguesa. O Uruguai já foi colônia brasileira. Enfim, não dá para comparar essas coisas. É o que vale hoje, é o que é reconhecido internacionalmente hoje. Então, o Hitler, ele inicia, ele dá motivos para o início da Segunda Guerra, porque o expansionismo alemão, quando a Europa percebeu que ele não iria parar na Polônia, eu falo assim, não vai ter jeito. Só que ele já estava forte mais, já tinha se fortalecido muito. E a gente sabe que depois, com aquele movimento das Blitzkrieg, aquele ataque relâmpago, ele ocupa a França, ele ocupa a Holanda. O terror é dado, na Europa toda a gente sabe disso. A gente sabe o que aconteceu na Segunda Guerra. Quem resistia era a Inglaterra, porque era a ilha. Porque se fosse continental, não sei também. É impossível contar a história que não aconteceu, mas a resistência inglesa foi possível por ser ilha. E a gente sabe que a Marinha Britânica, ela ainda hoje é conhecida como uma potência. Naquele momento histórico, muito mais. Então, vamos lá. A gente tem um contexto tal em que o Hitler tocava uma política expansionista. O que o Putin faz hoje? Ele tenta limitar o avanço da OTAN para as barbas da Rússia. Ele invadiu a Ucrânia, o Seponto Pacífico. Ele está bombardeando Kiev, o Seponto Pacífico. Ele quer a deposição do presidente ucraniano, Zelensky, o Seponto Pacífico. Mas a motivação por trás é diferente. Você compreende? E aí, meu amigo, toda guerra, todo conflito é uma questão de foco. O foco dos Estados Unidos é o autoritarismo e o não respeito de Putin à liberdade da Ucrânia escolher seu caminho. Esse é um recorte. A visão da Ucrânia é de abandono do Ocidente, abandono da OTAN, porque de fato ninguém está fazendo nada. Exceção da Estônia, depois a gente comenta sobre a Estônia e os porquês disso. Porque a gente também tem que compreender esse cenário com mais complexidade. O abandono da OTAN e a invasão russa em seu território. Na perspectiva russa, é a defesa, é criar uma linha vermelha, uma fronteira mais larga para a OTAN perante seu território. Quem está certo, quem está errado, depende. Se você prefere a perspectiva americana, prefere a perspectiva ucraniana ou prefere a perspectiva russa. Não estou aqui para aliviar o seu pensamento, para te dar respostas fáceis, prontas. Estou aqui para deixar a sua cabeça mais complexa, meu filho. E se você quer facilidade, na boa, vai jogar Pac-Man. Papo de adulto não é para criança. E a vida adulta é complexa. Quem falou que não é? Quem falou que tem certo e errado? Quem falou que a vida adulta é maniqueísta? Tem um bonzinho e tem um bandido? Isso é coisa para pirralho. Que fica vendo filme de herói e achando que isso é a vida. Não é. A vida não é filme de herói. Por isso tem que parar de ver esse filme da DC e da Marvel. Ou parar de só ver esses filmes. É melhor. Desculpa. Parar de só ver esses filmes. Então você vira um cretino. Acreditando no maniqueísmo do mundo. E eu não quero você um cretino. Não desejo isso para você. Recapitulando. O Putin, ele tem esse caráter que dá para comparar com Hitler. Porque nada garante que ele vai ficar só na Ucrânia. Como o Hitler não ficou somente na Áustria, foi para a Tchecoslováquia, foi para a Polônia. E depois, quando a guerra andou, o trem foi pior. Mas a motivação é diferente. Vocês compreendem as nuances? É complexo mesmo. Então assim, é injusto, neste exato momento, 25 de fevereiro de 2022. Porque daqui a pouco eu não sei. Daqui a pouco pode virar tudo, inclusive nada. Nesse momento, a comparação não é pertinente. Porque enquanto o Hitler estava partindo para o ataque, o Putin, na perspectiva russa, está estabelecendo uma fronteira. Daqui para frente eu não sei. E Hitler também falava que era só para restabelecer o território alemão. Não sei o que, não era. Agora, nesse cenário de complexidade, essa comparação que o general Mourão fez, que a própria Ucrânia, a própria Kiev, o governo em Kiev fez, que eu sempre esqueço dele, o nome do porta-voz da Comissão Europeia, o Peter Stano fez, ela é desproporcional. Amanhã ela pode ser completamente apropriada, porque a gente não sabe quais serão os próximos passos do Putin. E é justamente pensando nos próximos passos do Putin que a Estônia resolveu se mexer. Estônia, um dos três países bálticos, membros da OTAN, veja que isso não é uma informação desprezível, é algo sério e precisa ser sublinhado. Membros da OTAN, Lituânia, Letônia e Estônia, a Estônia decidiu enviar armamentos para reforçar a segurança da Ucrânia. Equipamento anti-bombardeio aéreo. Por que a Estônia fez isso? A pequena, a minúscula, a, vai lá, na perspectiva geopolítica, pouco relevante, com todo respeito à Estônia. Até porque eu sou descendente de Letãos, da Letônia. Meu coça, do meu sobrenome, é de origem da Letônia. Tenho muito respeito aos países bálticos. Muito. Meu bisavô veio de lá. Por que a Estônia resolveu se mexer? Por quê? Por óbvio, se Putin decidir escalar, na sua perspectiva expansionista, os primeiros países da OTAN que ele vai ocupar serão os países bálticos. Você tem dúvida disso? O próximo talvez seja a Moldávia. Caso ele consiga... Olha, isso aqui é um exercício especulativo, rapaziada. Não estou falando nem que eu concordo, nem que eu discordo, nem que vai acontecer, nem que vai acontecer. Mas caso esse movimento não se restringe à Ucrânia, de Putin, a Moldávia tem a impressão que seria o próximo passo, porque não é da OTAN, mas assim, ele decidiu. Ele viu que não botou fé na OTAN, o Putin, ele sentiu firmeza do apoio da China. Não, vamos partir para um país da OTAN. Qual seria os primeiros? Qual seria o primeiro ou quais seriam os primeiros? Estônia, Letônia e Lituânia. A Estônia falou assim, velho, está olhando para a Ucrânia e pensando, Orloff, né? Eu sou você amanhã. Pode ser que isso seja? Pode ser, pode não ser, não sei. Mas para a Estônia ter se mexido a esse ponto, ter feito um movimento que países muito mais relevantes da OTAN não fizeram, tem caroço nesse angú. Tem caroço nesse angú. O que eu não sei. Agora, eu sei dos traumas que esses três países bálticos têm em relação à ocupação soviética, que foi até o fim, até o ocaso da União Soviética. Compreendem a complexidade da história? Compreendem por que Hitler e Putin têm semelhanças e diferenças? E compreendem por que a Estônia decidiu prestar solidariedade à Ucrânia? Mesmo sabendo do risco de uma retaliação russa, a Estônia traz toda a OTAN para uma guerra? É difícil. O momento é delicado. Não é fácil. Definitivamente não vivemos um momento simples. Mas eu quero saber sua opinião, senão o vídeo vai ficar muito longo. Por favor, deixe aqui seu comentário, deixe aqui sua opinião. Quero saber o que você pensa. Assim como quero também, se você chegou até aqui é porque você gostou, se não você já tinha largado o vídeo, deixe seu like. Deixe aqui seu joinha, aquele like que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Hoje estamos aí já 9.300 e tantos inscritos, caminhando para os 10.000 inscritos. Peço para que você se inscreva no canal e ajude a chegar logo nesses 10K. Será uma honra contar com sua presença sempre por aqui. Live de hoje. Não perca. Vamos aprofundar muito nessa questão da Ucrânia. A professora Daniely Wout, Dani Wout, professora de Relações Internacionais, vai estar aqui para nos aprofundarmos nessa história da Ucrânia. Você quer saber mais? Quer parar de falar bobagem no Twitter? Nem acho que a Rafa Kalimann falou bobagem, viu? Nem conheço, sou por fora, não conhecia ela. Fui olhar lá, nem o povo está sacaneando a menina. Bobagem isso aí. Mas quer ter uma aula sobre Ucrânia, sobre geopolítica? Hoje às 9 da noite aqui no canal. Conto com sua presença. Que porra é essa que está acontecendo na Ucrânia? Vamos entender isso. Beleza? Rapaziada, ótima sexta-feira. Espero você hoje aqui às 9 da noite. E termino com um clássico. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.